Música Esse é o meu favorito, aqui Vero 51, tá... Mais à frente aí vocês? Positivo, é... Presseguição a uma moto aí, KSL mesmo aparentemente Tá bêbado aí, dirigindo KSL aí, 0111 E não sei o que TH aí, KSL Visual aí dos dois aí A moto tá... Tá bem descontrolada aí, ó Fazendo ultrapassagem de perigosa aí, ó Para, para, para Correu, correu, Pinotipo Bateu, 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 bateu . Parou, parou Parou Desce Desce, desce Opam, XRE900 aí Verde, KSL Pegou, pegou? Pegou o cara aí? Pegou SL aí Encostar a viatura ali na frente Encostar lá, né? Vamos encostar lá Tinex Oi Dá uma cortada rapidinha, ó PRF 051 aí, QT de um acidente, QSL QSL, qual o QTH aí, por favor? Perto da zona industrial aí, QSL, bem do lado da rodovia aí, QSL QSL aí, tô indo ao seu QTH QSL Copom, é, PRF 051 já pelo QTH aí, QSL QSL, você desceu? Da rodovia? Positivo É, dois carros aí Acidente, QSL QSL, vou ter que fazer o contorno ali Bem do lado da rodovia aí, QSL, QSL 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 Não há guardia do apoio Pode dar uns toquezinho no Y, também fica da hora Cheguei, ó Nem os demais O que esses caras estavam fazendo aqui, véi? Será que era racha aí, clandestina? Opa, parou aí, parou, parou. Parece que desmaiou aí, Kesseler. Positivo. Vou pegar meu cacetete aqui. É, não tá dando pra tirar esse aqui, tá no meio do... do barril de fogo aí. É, vamos fazer a chamada de uma ambulância aí. Positivo aí. Vou ir ali no rádio. Opom, é, aqui é o... Mike 011 aí da Polícia Rodoviária Federal aí. Tô com um acidente aí entre veículos. Carro versus carro aí. Por favor, estou listando uma ambulância aqui no Industrial Park, que é a CL. já vai mandar, já, ô... o... o... a ambulância aí. Aí, ó, o carro desbugou lá. Desbugou, sumiu pra mim. Ó, o cara tá aqui, ó. Ó, vai explodir aí o carro aí, G-Gamer. Afasta, afasta, corre. Tava pegando fogo lá, não tava? Nossa, velho. Explodiu. Explodiu. Bem na hora que eu tava chegando perto. Caramba. Aí, vamos deixar que o... os bombeiros venham aí também. Nós vamos retomar nosso patrulhamento agora. É, ficou bom aí, o caminhão do bombeiro aí, 01, tá se deslocando aí, porque tem HQSL. QSL aí. Tô aguardando vocês aí. O fogo parece que já apagou, mas tem um... fogo aqui próximo a um veículo. E tem uma vítima aí. Hi. Fogo aí, apagado aí, com sucesso aí, QSL. QSL aí. Obrigado aí pelo apoio aí, bombeiro. Que aí, velho. Bom, agora vamos voltar à rodovia. Foi da hora, apagou aí. Onde tá, onde que tá? Embaixo? Aqui embaixo aqui. Bora. Aqui embaixo aqui, QSL. QSL, bora. Parou sem pinoatear. Se eu tenho um cacetete aqui, eu dou uma cacetada nessa mulher. Tá armado, tá armado a arma na mão. Já era, hein? Acho que foi a óbito essa, hein? Você viu a arma na mão dela, Tinex? Aqui pra mim é o ângulo que eu tô. Não deu pra aparecer a arma, não. Tava com uma pistola ponto quarenta aí, ô Copom, QSL. QSL aí. Voltar ali pra rodovia? Ainda bem que nós tava perto aqui, né? Então. Recebemos a chamada aí, já... Saímos já, em busca. Parece que tem um relato de um suspeito de giritinho do bêbado. Vamos aguardar os detalhes do Copom. É... Aqui perto. Pode voltar, pode voltar. Pronto. Pode ir na frente aí. Tá em alta velocidade, QSL ficou bom, perto do presídio aqui do lado da rodovia. QSL, QSL. Pegou a ponte, sentido, é... Cidade aí, QSL. QSL. Pode ir que eu tô acompanhando vocês. É, um gol... Gol... Gol quadrado aí, QSL. QSL. Quiso, Copom, tá... Tá sentido aí, é... Fábrica de esponca, banana aí, QSL. QSL, vou sair aí, em vocês. Bateu, bateu. Bateu no outro carro. Cautela aí, cautela aí. Visual vocês aí, visual. É esse aqui, ó. Opa. Gol azul aí, ó. Cuidado, cuidado. Vai atropelar, vai atropelar. Tentou aí, opa. Tentou aí contra a vida do policial. Calma aí, vou chamar o resgate aí no Copom aí. Via rádio. Copom, é... Tem um indivíduo aí, baleado aí, que tentou se evadir com o gol azul aí. Por favor, manda uma ambulância aí. O indivíduo foi alvejado ao tentar aí atropelar o policial aí da Polícia Rodoviária Federal, QSL. Chegou a atropelar, que eu ainda caí no chão. Estacionar a viatura aqui. Foi a óbito, já? Parece que tá se mexendo ainda, né, ó. Tá... Ué? Ixi. Foi o suspiro da morte. Agora morreu, ó. Opa, calma aí, minha senhora. Ó, o indivíduo foi a óbito aí. Bom, vamos retomar nosso patrulhamento. Aguardar a chegada do IML aí, ambulância. E nós retomamos o nosso patrulhamento, meu irmão. É, QSL. O PRF, eles continuam a apoiar, QSL. QSL aí. Olha o veículo. Eu sempre relo nesse poste. Virou padrão já. Uhuhuhu. Tá na rodovia? Positivo. Quer dizer? O que é sério? É... Copom... É... PRF-10 com Deus já tá perto do QTH e QSL. QSL. Opa, área esquerda aí, ó. Não entrou na cidade aí, que é sério Direita aqui É sério Sai, sai, sai do caminho Tá na próxima aí Esquerda aí Esquerda e ele tá logo à frente Vai na frente, que é sério Que é sério Vai informando, vai informando Vai jogando na rede Pegando rodovia aí, que é sério Tá parado aqui, ó Cadê, 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 cadê Cadê, tá aqui, ó Será que ele caiu ali pra baixo Mas tão bem em cima dele, parece Tá ouvindo o barulho das batidas? Visual, visual, tá lá embaixo Perdeu, perdeu, parou Perdeu Tá, parece que tá Ferido aí o indivíduo Perdeu, hein Ó, querendo pinotear aí, ó Pinote Tinex, mudou o jeito de você andar também Já mudei, já Se correr, vai Já era O lado do bandido bom é bandido morto, né Se já era Aqui tá o veículo, ó Vim sentir prata Produto de furto Você chama o guincho aí pra nós Positivo, vou puxar lá Puxar o rádio lá É, Copom, por gentileza Manda um guincho aqui na área Perto aqui do barzinho Um carro aí apreendido aí QSL na perseguição aí O indivíduo aí foi óbvio Tentou dar pinote aí, QSL É, TKS É, agora é só Aguardar aí e a gente Voltar depois Tem um QRO aqui, ó Roubo Vamos passar o QTH É, Copom PRF, testemunho, deslocando Por robin andamento QSL aí Tô aí na apoio do senhor QSL, QRV aí Altelão, deslocamento Pelo QTH aí, QSL QSL Burger Shots Ele é armado com uma faca aí, QSL Enfetou o roubo no Burger Shots Presseguição a pé QSL, vou aí fechar ela aí Armado com uma faca aí, cautela aí, ó 0-1-1, cautela Perdeu, perdeu Larga a faca Larga a faca Que tiro, velho A mulher largou Largou Ó, tá resistindo a prisão aqui a mulher, hein Aí, tá na mão Positivo, pode ir lá Pode ir lá que ela tá na mão aqui Tá na mão aí, ó Parabéns aí pela ocorrência Parabéns aí também Logrado o êxito aí Agora esperar a rádio de patrulha chegar, né E efetuar a prisão da mesma Opa Cê é louco, rapaz Atropelou o Mike aqui, ó A bordo É, copô Tô me deslocando Com um carril De 10 pessoas armadas Opa Tô indo apoiar Vim, 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 vim Bora Já pelo QTH Indivíduos armados de fuzil Troca em tiros PRF 050 Troca em tiros Indivíduos de fuzil QTI do QTH aí Tô chegando já QSL Ouvindo disparos aí, ó Contela, contela Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Deve estar em cima mais Aqui, ó Mike Baleado, Mike Baleado, Mike Baleado, Mike da PRF Baleado, QSL QSL, QSL Ouvindo disparo ainda, hein Cautela aí, pode ter mais, bem mais indivíduos aqui Lugar perigoso aqui, ó Lugar perigoso aqui, ó Vamos puxar as viaturas até aqui pra fazer uma... um varrimento do local Positivo Positivo Tem Mike Baleado aí no local? Positivo Aqui, ó Mike Baleado aqui, ó Aí, na escadaria Positivo P rubber Puxar a viatrika p Vamo por aqui ó Fazer uma vizitoria Quer ir por aí, eu descer pela outra ali? Nóis vão ver igual aqui esse lado aqui, ó Desce por aí, então Desce por aí, então Cautela, tem umas mulheres aqui ó, chega com cautela, pode puxar a viatória até aqui ó, tudo limpo aí? Boa tarde senhor, tem noção de umas mulheres que andou por aí a armada aí? Pá, ouvindo disparo aí Essas mulheres aí, Tineg, que vocês viram Tá new aí? Parece que tá new, tá new Se assustaram ainda com a chegada da viatura aí Vamos entrar aqui ó Boa é que esse jeito tem quebra-mata né? Sim Local perigoso aqui hein, Mike É, parece que tá tudo new aí, KCA né? KCA é pra dar QTA aí, reportar pro cupom É, cupom PRF da ação de um QPQR após a troca estilo de quase dez indivíduos aí, KCA né? Retoma na pista lá Acho que tem um QPQ Positivo Nós estiver próximo nós já deslouca lá Boa é na via É na rodovia Bora Nossa distrito mesmo Ó Parou Tarma, 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 tárma, quer ser Tarma de Quma.40 Opa Parou Parou Opa Não é assim não, cara. Essa aí era a vítima. Pior que sacou uma arma em mim. Você vai ver no vídeo. Atirou ainda em mim, acertou o tiro dele. O que efetou o furto aqui tá aqui ó, pinoteando. Traz a viatura. Esse aí são a pé. Nossa cara, o cara atirou em mim, véi. Você não tem ninguém, não é? Tá a pé ainda correndo? Pá, dispara aí em. Pá, dispara aí em. Larga a arma, senhor. Vai negociando aí com ele aí, Jaguinho. Cuidado aí. Opa, nossa, véi. Morreu com a coronhada. Viu a coronhada que ele levou? O cara morreu na coronhada, véi. Desligar aqui ó. Quer carona aqui? A viatura tá aqui, né? Positivo. Cê viu? Morreu na coronhada. Cê viu? É, Copom. Dois indivíduos aí. Alve, tem que ser. Os dois aí. Tavam armados. Um deles fez um atentado aí contra o Mike. O outro aí não. Não obedeceu a ordem de largar a arma aí. Que é sério. Tiro disparado aqui um AKRU. Guardar detalhes. Pra trás aqui ó. Vira ali onde o indivíduo foi alvejado aí. Morto. Falta ela aí ao se aproximar aí. Próximo aqui esquerda. O indivíduo já tá ali na frente cruzando a outra rua ali. Ó, andando ali ó. Uma moça. Aparentemente. Ó, a mulher aí ó. Passa. Segundo consta é ela aqui hein. Polícia aí. Aborda aí. Opa, RPG. Nossa, velho. A tentativa de suicídio hein. Que sério. Tentado terrorista. Tentado terrorista aí. Indivíduo aí. Tá com uma arma aquele ali? Nil, Nil. Tá com arma não, tá com arma não. Nossa, G Gamer. Quase que se rodou agora hein. Nossa, quase que eu morri agora. Ainda bem que eu tava um pouco longe. Ó o RPG dela aqui ó. Na hora que eu vi que a mulher sacou o RPG eu já me afastei. Eu sabia que ela ia explodir. Atentado suicídio aí hein. Atentado contra os Mike. Positivo. E aí pessoal. Aqui é o Tinex. Tô com o meu amigo G Gamer aí. E a gente recebemos um relato aí. Que tá tendo um sequestro. E nós estávamos patrulhando aqui na rodovia. E nós já estamos próximo ao local aí do sequestro. Então a gente vamos nos deslocar até lá. Então vamo lá G Gamer? Vamo lá então. Então vamo. Vamo só com os rotolites né. Cês sirenem pra não avisar os sequestradores aí. Isso. E chegando na próxima a gente já desliga o rotolite aí também. Pra eles não estarem vendo a chegada das viaturas aí. Pode desligar. QSL aí. Vamo deixar as viaturas aqui fora que é melhor. Isso. Vamo entrar de a pé aí. Pegar aqui o... Pega o fuzil aqui na porta-mala. Na porta-mala. Pegar aqui também. Aí beleza. Vamo lá então com cautela. Vamo aí. Vamo um fazendo cobertura pro outro aí. Cudiado aí hein... Piorzinho. Pai, tira aí. Aqui ó. Ali ó. Aqui, aquele ali ó. Opa. Cuidado, cuidado aí hein. Cautela em cautela. Nossa E a noite, cara, tá meio sinistro isso daqui, hein Já sabem da nossa presença aqui, hein, Joguinho Cautela, cautela, hein Ó, tá vindo aqui, ó Ó, tá vindo mais aí, cuidado Ali, Joguinho Explosão aí, hein Toma abrigo, Mike, toma abrigo Nossa Tem vários indivíduos, hein Tá tendo visual de mais algum aí? Opa, atrás ali, ó Ainda bem que nós pegamos o fuzil na viatura, né O fuzil sempre ajuda aqui Cê viu? Vamos avançar com cautela, cautela, hein Aqui, agora é que é perigoso entrar aqui dentro Peraí, eu vou ir na... Todo cuidado aí, ó Vai indo aí que eu tô na cobertura Tem visual? Tem visual de algum aí? Tem visual de algum aí? New ainda Cautela, hein, cautela Opa, tô vendo dois aqui, ó Cuidado, hein, cuidado, hein Os cara pode tá tramando uma emboscada aí pra gente Tá, ó o outro lá em cima lá, ó, o outro lá em cima... Visual, visual dos sequestradores lá, ó A vítima tá lá, ó Visual da vítima lá ao fundo, lá, ó Positivo, tô vendo aqui, ó É uma mulher, aparentemente, ó Daqui dá pra ver, ó Uma mulher É o seguinte, né Vai chegar aí Daqui nós consegue aí Cê tacar sniper aí Cê consegue dar o tiro certeiro neles aí Parece que já era aí os dois, hein Vamos ver Vamos checar a vítima Vai estar tudo bem com ela Vamos lá Boa tarde, senhora Tá tudo bem consigo aí? Aparentemente, ela tá ferida aí, ó Positivo Nós vamos chamar a ambulância aí Pra vir pegar ela Buscar ela aí Constatar o óbito de todos os indivíduos E... Por sinal aí, a ocorrência foi lograda a êxito aí Com todos nós Nenhum mic aí saiu ferido E é isso aí, então Então vamos descer lá e voltar E passar o rádio aí pras ambulâncias Positivo, vamos lá Vamos lá passar um rádio então pro Copom Vamos lá, vamos lá Possivelmente aqui também era uma zona de tráfego de drogas Positivo, ó Local amplo aí, ó Tem alguns containers aí Talvez pode haver drogas Depois nós vamos... A polícia civil vai estar vindo aí também investigar o local Aí, ó Vem bastante, pode ir... Vem bastante tráfico de drogas por aqui, ó Hangar abandonado, né Vamos lá puxar um rádio no Copom então Vamos lá Os outros policiais ali estão com a mulher lá, né Positivo Opa, que que é isso? Que que é isso ali, G-Game, ó Opa, são os receptadores aí, ó Vê aí, vê aí Eu acho que eles tem... Estão com o dinheiro do resgate aí Esses caras, hein Vou checar aqui, ó Carro de luxo, ó É uma mala de grana aqui, ó Uma mala de grana ali do lado do... Ah, então... Então é o dinheiro do resgate mesmo aí, ó Perdeiro Seus vagabundos Puxar é um ralete, né Que enquanto eu vou puxar o carro... Os carros dele Positivo, vou informar lá Copom, aqui é o... O Mike aqui 011 da Polícia Rodoviária aí, Federal A gente logramos êxito aí Em resgatar aí a refém Do cativeiro Agora nós solicitamos uma ambulância aí Pra ver se está tudo bem com a moça Porque aparentemente ela está com ferimento E também já chama no IML aí Pra estar vindo pegar o corpo dos indivíduos Porque quando a gente chegou no local Teve uma grande troca de tiro Todos os indivíduos foram mortos E agora só vamos aguardar aí a chegada Chamar o guincho aí pra levar o carro dos caras que tinham o resgate Positivo, você chama aí? Positivo É, Copom, por gentileza aqui É, Copom, por gentileza aqui é... Um Mike Vai encerrando o vídeo, então Então é isso aí, pessoal Valeu Falou Manda um abraço aí, G-Gamer Abraço aí, pessoal E o... Link do canal do G-Gamer Também está no descritivo do vídeo Valeu, pessoal Abraços e fui!